A polícia civil está de luto. Dezenas de policiais estiveram no velório do agente Aurelino Correia, de 55 anos, em uma funerária em Anápolis. Colegas de profissão e amigos ainda estão abalados com o que aconteceu e não quiseram gravar entrevista. Aurelino foi encontrado morto em uma vala às margens da BR-060 em Anápolis. O corpo tinha marcas de disparo de arma de fogo. Há suspeitas de que a vítima teria sido assassinada em um outro local e depois o corpo teria sido jogado na vala. Uma perícia foi feita na manhã desta quarta-feira. A polícia começou uma investigação e rapidamente chegou à autoria do crime. O filho da vítima, um adolescente de 15 anos, teria discutido com o pai e disparado contra ele. A arma usada no crime, uma pistola .40, era do próprio policial. O menor teria confessado o crime e sido apreendido. Um carro incendiado foi encontrado em Anápolis. Ainda não se sabe se tem alguma ligação com o crime. A polícia disse que não vai dar entrevista sobre o caso. Amigos e família também não quiseram se pronunciar. Aurelino trabalhava na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais em Anápolis, a DEPAI. Em nota, a polícia civil disse que detalhes da morte e motivação serão divulgados em um momento oportuno. Disse também que o caso já foi solucionado com a apreensão do suspeito. Pelas redes sociais, o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, o Simpol, lamentou a morte de Aurelino. A União Goiana de Policiais Civis, a UGO Posse, também emitiu uma nota de pesar.